Oi caramba da minha vida, pernoca. Oi, cuidado, cuidado. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha que chegou numa das cidades mais famosas do Brasil. Cidade onde a história e arquitetura combina perfeitamente com as praias e festas. Capital do país, Pernambuco, Recife. Finalmente, resolvei fazer um blog das minhas aventuras aqui para dividir com vocês minhas todas as primeiras impressões da cidade. Bora? Só antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e apoiar com o likezinho as aventuras de uma russa no Brasil. Então, aqui no Recife tem tanta coisa para fazer. Como que a gente vai começar? Você acha que eu cheguei para o Recife para aproveitar as praias? Na verdade, também sim, mas não exatamente. Agora eu estou em a oficina Brenan, aquele museu que você com certeza tem que conhecer se você vai para o Recife. Eu não sei nem falar, só sentir o que tem aqui, porque se eu vou falar para você que sou em museu, você ainda não vai entender o que é a oficina Brenan. Por isso, bora ver. Algum pedaço de cranguejo saindo do corpo do homem em vez de cabeça. Eu mesmo sinto quando eu tenho dor de cabeça, na verdade. Quando você chega em Recife, você vai encontrar nas ruas algumas banners grandes com palavras que Recife é a cidade dos criativos ou da criatividade, alguma coisa assim. Eu agora não duvido de jeito nenhum. Que isso é verdade com certeza. Quando eu estava planejando ir aqui, essa viagem, eu estava procurando coisas na internet, né? Alguns vídeos no YouTube, tipo... Três coisas que você tem que fazer em Recife. E na verdade, lá não tinha esse museu na lista. Eu cheguei e perguntei as pessoas locais. E locais recifecianos, recifeos, recife... Falaram que você tem que ir para essa oficina Brenan, coisa única. Na verdade, é bem complicado para entender tudo aqui. No passado, isso era uma fábrica dos azulejos. Ela quebrou e o filho do dono da fábrica, ele se inspirou em algumas mitologias, coisas e tudo. Agora, o Recife tem tudo isso. Eu sou no Talboa como a mitologia pode ser... Tem alguma conexão com algumas lendas indígenas. Mas tem muitas vermes, realmente. E feliz Páscoa também. Esse também tem os vermes. Ah, lá também tem os vermes. Ou isso é... Cabeças das tartarugas. Aqui tem que sentir, gente. Tem que sentir. Não tem que analisar. Tem que sentir. Tudo flui. Tudo flui nesse mundo. Temos. Temos. Ah, isso é animal, eu conheço. Ah, brânio. Como que chama em português? Eu não sabia isso, parece que nossa banda TATU tem o mesmo nome como animal brasileiro TATU Outra coisa importante que eu quero dividir com vocês é o clima aqui em Recife Se você é do Recife, me fala nos comentários, eu não sei se é sempre assim ou eu peguei alguma sorte desse tipo de clima Mas eu estou no Brasil já há 3 anos e por esses 3 anos, aqui agora, pela primeira vez, eu sinto que eu estou em país tropical Aqui não tem aquele calor, aqui tem aquela umidade, né? Tem água no ar, tipo, eu estou respirando e eu sinto cheiros tão fortes de tudo Das flores, da floresta, aqui o clima realmente diferente muito de todas que eu já peguei aqui no Brasil Tipo, onde eu acostumei a morar, ar seco, você tem que usar algum creme para hidratar pele, para rosto, para lábios, etc, etc Aqui eu me sinto já hidratada, eu estou quase uma sereia Especialmente aqui, nesse museu, porque tudo aqui está, tudo é floresta, 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 floresta e ar e tal Agua, aguinha Por enquanto, todo mundo está olhando no museu O que está fazendo nossa gringa russa? Eu quero estar um pouco mais perto para uma verdadeira floresta pernambucana Que isso? Meu Deus, eu posso comer isso? Não? Algumas pássaros está comendo, mas isso tem cheiro doce Gente, que fruta é essa? Linda, maravilhosa Agora? Algum pássaro desconhecido Enquanto todo mundo tem sobrônquios, pernambucanas parece que tem brânquias Sim, você chama isso brânquias Porque aqui realmente água, água Então, eu já sinto que todas as doenças, até os futuros são Eu passei com sucesso, depois desse ar Esses vermes por aqui já tem alguma forma um pouco outra, um pouco diferente Mas o que é isso? Mas ainda prefiro pensar que eles são vermes, né? Ou alguma coisa, tipo, símbolo da abundância Símbolo de abundância, provavelmente, com certeza Tudo super diferente do que qualquer outras coisas que eu já vi, museus que visitei na minha vida Eu acho que é uma ideia ultra genial Transformar uma fábrica velha para museu Isso é muito lindo E aqui tem alguma atmosfera única Muito legal Um verdadeiro templo de arte Gente, gente Queridos, eu posso recomendar com certeza esse lugar para vocês Mas agora a gente está cheia de arte Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, minha filha Bora ver o que tem na vida noturna em Recife Tem vida noturna em Recife Alguns movimentos atômicos no centro da cidade Agora mesmo, aqui mesmo, nesse mesmo lugar Aconteceu melhor moqueca na minha vida Melhor 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 Não Eu sei que te amo Chega a mim Eu entrego Minha vida Pra você Só quero ouvir você Por herê Descobrir Descobrir Me Saudade Saudade A vida de você quer viver pra mim Descobrir É verdade É saudade Mã야 A vida de você Viver Para mim Eu estou mais animada do que as pessoas aqui, como essa moça caminha. Eu estava pronta para ir para dançar. Que coisa linda, gente. Por que não? O meu olhar não é o atrás de mim, não é que você. Vixe Maria. Vixe Maria. Mas se eu fosse você, não falava para mim. Que nenhuma coisa fique certo. A porta vai estar sempre aberta. O meu olhar vai dar uma festa. Na hora que você chega, nenhuma coisa fique certo. Na noite, a cidade cheia dos movimentos. Agora, por exemplo, está acontecendo alguma corrida dos ciclistas mesmo. E isso não é fim de semana. Tipo, hoje é terça, provavelmente. E eu não sei se é sempre tudo alimentado e colorido assim. Mas por enquanto, centro histórico. Mesmo centro da cidade. Centro antigo. E cheio das pessoas. Cheio da vida. Movimentos. Agora é 10 horas e meia de noite. E as ruas, cheio. Inexplicável. Inexpirável. Eu estava gravando. Como você tirando foto. Ai, que legal. Eu vou tirar. Você vai para a Bahia. Ah, então tá. Então tá. Tá bom. Beijos para a Bahia. Eu falei agora que eu sou da Rússia. Eu sou da Bahia. Ai, salvador. Mulher baiana. Mulher baiana. Mulher russa. Que é que a baiana tem. Já foi na Bahia? Sim. Contou? Sim, amei. Eu também gravei tudinho. Oi, Bahia. Comida baiana, tudo. Cinco opções da moqueca num dia só. Eu cheguei para descobrir. Ficou no Marco Zero? Sim, sim. Olha a foto que eu tirei no Marco Zero. Eu também preciso. Mais fotos no Marco Zero. Qual que é o seu nome? Ediene. Vou colocar você no meu vídeo. Posso? Pode sim. Ainda vai se embarcar lá no Instagram. Que legal. Eu tô te seguindo. Eu vou te dar um oi. Oi. Me manda, me manda. Me manda. Ai, prazer. Ganhei, amiga. Já a gente vai conhecer toda a família baiana. Minha filha Maria. Fofura. Bom passeio. Tchau, gente. Beijos. Acontece, né? Tudo pode acontecer. Na noite das maravilhas. Os milagres só estão no ar. No dia seguinte. Estou voltando da praia Boa Viagem, minha gente. A praia é super gostosa. A água é muito limpa, muito morna. Tipo, de verdade. Mas as pessoas não entram no fundo do mar. Por causa dos tubarões aqui em Recife. Sério mesmo, né? Eu nunca vi tubarões na toda a minha vida. E eu fiquei esperando na praia quando algum tubarão vai aparecer. E nenhum tubarão não chegou. Eu só queria ver de longe. Quando aparece aquele pedacinho, o triângulo de... E parece que é mais simples encontrar o próprio Alceu Valência em Recife do que um tubarão. Peraí. Peraí. Para só. Ah, para só. Oi. Tá bom, minha gente? Agora bora ouvir o centro histórico do Recife, legendário. Como uma russa, eu sempre tinha uns relacionamentos super específicos com as praias no Brasil. E eu já visitei várias. Mas sempre as pessoas me falaram que é... Olga, que tal os praias no Nordeste? E agora? Eu estou não exatamente na praia mesma, mas na rua chamada Terceira Rua, mais linda do mundo. Vocês sabiam? Numa cidade super calorida, lindo, histórico, diversificada, super cheia das coisas. Eu acho que a gente poderia ter um filme inteiro só sobre Recife. Porque Recife tem tanta coisa, gente. Embaixada de Pernambuco, bonecas gigantes. Eu sinto que eu tenho que visitar esse lugar, bonecas gigantes. Sobre essa rua, Bom Jesus, terceira rua mais linda do mundo, eu posso falar que com certeza que é a rua mais colorida do mundo, com prédios tão grandes e tão... Nossa, olha isso. Tudo é muito colorido, sabe? A arquitetura precisa com a europeia, mas na Europa, em geral, os prédios são cinzas, marrons... E tipo, é aqui, todas as sacadas e todos os elementos lindos da arquitetura, com as cores, com esse toque pernambucano, muda tudo, muda humor muito. E parece que essa não é a única rua linda, porque tem várias outras ruas. O centro histórico do Recife não é tão pequeno como eu estava pensando no começo. Ah, muito fofo e muito lindo. Esses pequenos restaurantes, barzinhas, aqui na praça. E bem quietinhas, não tem tantas pessoas, então dá pra aproveitar calmalmente, normalmente. Ah, alguém está aproveitando a vida. Hum, quero também. Que bom, né? E toda essa arquitetura, tudo isso, né? As prédios são super grandes, com quatro, cinco andares, não é pequenininhos. E tudo isso está perto da água, tipo lá é o oceano já. E aqui, aqueles grandonas, olha isso. Esse contraste do Recife, isso me impressionou. Isso eu não esperava. Isso é algo realmente novo. Passo do Frevo. Ir pro Recife e não dar uma olhada no frevo? Não pode ser. O que tem sobre o frevo? Eu quero saber. Por enquanto, eu sei sobre o frevo só por causa da Luiz Garzaga e a música Pagô de Russo, é claro. Mas como eu estou em Recife, não dá pra faltar o Museu do Frevo. O Passo do Frevo, na verdade, é chamado para isso. O Passo do Frevo, na verdade, é chamado para o Serbenho. O Serbenho para o nosso Dança. Eu não entendi exatamente as regras, o que eu tenho que escrever aqui, mas parece que as pessoas escrevem o que a alma quer, né? E eu quero deixar um pedacinho também. Por que lindo, agora a gente vai saber tudo sobre frebo. Ô, tem como fazer silêncio ou tá difícil? Eu tenho que parar de dançar com esses sapatos hoje. Parece que aqui o carnaval tá bem diferente. No outro andar, uma menina me explicou sobre as escolas de frebo e outro Brasil aqui. Você sempre vai pra um novo regime do Brasil e sempre outro país. Aqui tem tantas brasões, símbolos, eu não sei exatamente como chama isso, as diferentes escolas de frebo. Algumas delas eram fundadas no ano 47, 30, 40, 30, 30, 37. E aqui sempre toca música e tem essas vibrações de humor pernambucano no ar. Então a gente acha o historiador. Bloco, galo de madrugada. Por que exatamente o galo é símbolo? É um dos maiores blocos, né, daqui. Ele é o símbolo porque inicialmente ele descidava de madrugada mesmo. Era de noitona. E aí o galo representa isso, né? O canto do galo, o galo desperta logo cedo. Porque o carnaval começou no... tipo, cedo, de manhã. É, a ideia desse bloco era ser o primeiro bloco a descidar. Ah, por isso tem que começar com o galo. É o madrugado, é. Sim. Mas é o start do carnaval, do recinto que é o madrugado. Na verdade, do mundo, não é? Do mundo, é verdade. Na verdade, do mundo as pessoas falam. Então o melhor carnaval do mundo é aqui, né? É. Vem aqui. Não sei. E eu já tinha um monte de teoria porque galo é exatamente o símbolo. Quem acorda primeiro e começa o dia primeiro é galo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E agora eu vou fazer as coisas que eu gosto muito de fazer nas cidades assim no Brasil. Ver coisas artesanais. E tentar não comprar tudo. Compras! Não sei como usar, não sei se é tudo certo, mas eu tenho sentido que tem que usar assim, né? Eu me sinto bandida. Ai, como eu tô bandida! Ai, como eu tô bandida! É, Maria é bonita! Awww! Vocês não superam os homens? Não. Mulher também pode ser. Mulher também pode ser. Então, tudo aprovado. Obrigada. Hora de voltar para a embaixada dos bonecos gigantes e entender o que tem a ver aqui com essas bonecas gigantes. Pra quem não conhece, é um pouco assustador. Então, eu queria entender o que tem com essas bonecas. Bora entrar. Eles já começam a me assustar. Coisa mais curiosa que eu gastei nesse museu, que entrada, 30 reais. Mas promoção, 15. Tá muito barato! Que viagem é essa, ué? Pelo amor de Deus, por quê? Por quê? Dom Pedro II? Ah, não, desculpa, não. Dom Pedro II foi gostosão, realmente. Ele, não. Alceu? Eu taquei os cabelos do Alceu na vida real, eles são mais macios do que aqui. Eu tenho foto com Alceu de verdade. Agora voltem com Baneca de Alceu. Desculpa, é louco, mas eu conheço. Como Maria Alco. Não sei se eu já falei pra vocês. Braga em russo significa Alco. Bem-vindo, bem-vindo, gente, no nosso show de hoje. Russinha e cabeções gigantes. Bora ver se eu conheço alguém aqui. Isso é simples, Pelé. Neymar. E cavalo do show de esporte. Ah, Winderson. Ah, esse é o meu homem preferido que canta Evidências, não é? Provavelmente isso é parceiro dele. Aqui em cima. Ritaly. Ritaly. Eu conheço. Esse eu sei. Nossa, imagina se essas pessoas são famosas. Eu não conheço. Que vergonha. Luiz. Seu Luiz. Esse eu sei que é músico, algum músico, mas eu não conheço ele. Você vê de São Galo? Não. Aqui é muito maior do que na vida real. Aqueles meninos da álbum série que vocês gostam. Eu conheço algumas piadas de lá. Esses não aqueles palhaços que eles falaram que vai ter show, mas não tinha show no final. Provavelmente eles são não culpados. Mas alguma coisa aconteceu e as crianças ficaram sem show. Isso eu lembro. Quem quer brincar? Não sei se eu vi em algum filme. Esse não é ator. Ou pode ser... Parece ator. Achaque. E... Tima? Yoda aqui é muito estranho, né? Eu não aguento com esse cara. Olha isso. Parece que agora a gente vai ver o frebo. Eu dancei tudo errado. Muito interessante, a Guia agora explicou sobre a parte do urso e desses tipos de fantasias que vieram, como ele falou, dos ciganos. E curioso que esses mesmos ciganos vieram da fronteira Rússia e Ucrânia, dessa parte de Slava, onde também a mesma coisa estava acontecendo. Fazer um espaço de fogo e dançar com fantasias coloridas com ursos e violões. Tudo conectado, né? Nossa, dançar o frebo no clima do Recife tem que ter muita força. Tem que comprar alguma água. Não dá pra estar em Recife e não ir pra ponto zero, que todo mundo fala, né? Onde todo, não só o Recife, mas o Pernambuco começa. Como é lindo esse panorâmico, toda essa vista, né? Toda essa vista inteira com essas nuvens. E aquele negócio do... do Brinando. Brinando. Eu lembro. Eu perguntei a vocês no Instagram das recomendações das coisas turísticas em Recife e muitas pessoas me falaram sobre passeio de barco. Por que tem tantos rios, né? Pontes. Tem que aproveitar, né? Aliás, você também segue no meu Instagram para ver coisas exclusivas que eu posto lá no momento. Sempre um prazer dividir com vocês minhas aventuras no Brasil. Então, agora só falto achar o barco. Aqui tem. Visitar Recife e não aproveitar catamarão, né? Mas eu sou não menina shake. Então eu escolhi esse catamarão. Deixa ele ir lá e ir lá e ir embora. Bora! Tem melhor, né? Mais perto pra água. Mais privado. Inacreditável. Legal. Mas na minha cabeça não tem associação. Sabe, né? rios, pontes e Brasil. Mais morros, praias. Mas aqui em Recife, essa conexão e praia e rios e pontes e diferentes tipos de distritos da cidade. Meu Deus! Atrações em Recife, na todas as esquinas. Aqui perto do marco zero, do nada apareceu esse mercado municipal. Eu percebi que no Brasil, geralmente, nas cidades tem aquele negócio no centro, vocês chamam isso mercado municipal. Aqui um pouco ele é diferente. Aqui tudo super organizado, arrumado e tem tantos diferentes tipos de arte. Tem crochê, coisas do árvore, coisas de cerâmica, coisas de papier-mâché até tem. Isso é tipo exibição. Olha que nossos pernambucanos podem fazer qualquer coisa, né? O negócio é o seguinte, se vocês também estão cansados das máscaras, vêm para Pernambuco. Aqui tem outros tipos. Provavelmente tudo isso tem algum significado, alguma mistificação. Pena que eu não conheço tudo, mas até se você só vai ver, já é lindo e interessante. No Pernambuco dá pra sentir essa atmosfera mistéria das algumas lendas africanas, indígenas. Tem tantos, todos esses símbolos, algumas figurinhas, algumas máscaras, algumas fantasias. Tudo tem algum pedaço de folclore e da história. E isso em Recife está no ar. Muito, muito. Da onde vem esse negócio, né? A gente viu? Eu aprendi a fazer. Algumas gestos brasileiros. Quase comigo não, velho. Essa eu acho que é a minha coisa preferida. Eu, se eu entendi certo, isso mais tem conexão com a cultura, com algumas lendas indígenas, com alguma cultura assim. desse negócio clarido, né? Porque, por exemplo, se você vai viajar na Rússia, duas, três horas entre cidades, a cultura vai ser ainda mais ou menos parecida. Aqui, você só sai pra outro estado no Brasil e tudo já é tão diferente. Por exemplo, Bahia e Pernambuco. Não tão longe uns dos outros, mas já tudo completamente diferente. Diversiado demais. Terceiro dia. Mas isso é tão lindo, tipo... Tem alguma ilusão que eu estou passando no ponte? Não sei. E que aqui você pode passear, né? Tem lugares pra sentar. E na noite, os luzes. Isso eu não ouvi nas outras cidades no Brasil. Eu cheguei pro centro onde as pessoas fazem as coisas deles, compram, trabalham. Porque eu sou super curiosa sobre o mercado central do Recife. Não tem nada assim. Na Rússia a gente não tem conceito dos mercados nas cidades grandes. E eu acho isso super único, super brasileiro, sabe, né? Onde você pode encontrar qualquer coisa. Comida e artesanatos e algumas imãs. Qualquer coisa. Roupa. Nossa! Isso é caranguejo? Caramba! E eles são vivos ainda. Olha que perdo! Mas eu posso tocar ele? Ou ele pode me... Pode quebrar os dedos um pouquinho? Não. Então acho que é melhor não tocar, né? Olha isso, ó! Jesus! Eu tô passada, chocada! Você pode ver isso todos os dias? Eu não acredito! Eu quero ver o que tem no mercado central no Recife. Frutas do mar! Eu estou no mundo das frutas do mar. Na verdade eu também penso pra achar algum chapéu. Sol nordestino é sol de verdade, né? Caramba! Eu já quero comprar todos os camarones. Dá pra comprar qualquer coisa, na verdade. É a primeira vez que eu vejo o processo com o que é na verdade. Agora a gente vai jogar nossa joga preferida de gangos brasileiros e gringas russas que tentam entender o que fazer com essa coisa. Porque esse negócio eu percebi de longe, nos vários lugares. Eles falam coco. Mas não parece abridor de coco. Pois é, tem a fiada. A fiada. Só eu penso sobre coco só porque está escrevendo coco. Você não estava escrevendo coco? Do jeito nenhum. Por enquanto eu tenho teoria só que você pega o coco e quebra. Ah, e depois você come o que tem dentro de coco. Aquele carne de coco que tem dentro. Tem água de coco dentro e carne de coco também, né? Eu como essa parte também às vezes. Pode perguntar. Desculpa. Como usar? De longe eu estava pensando que alguma coisa para arrumar a terra. Alguma coisa assim. Obrigada, vão saber. Gigantes nordestinos. Parece que não é muito lugar turístico, mas eu recomendo muito. se você vai para o Recife, que tem tanta coisa que eu não entendo o que é. Mas é lindo, é interessante. Eles até têm pé de cavalo. Ah, não é cavalo. Eu não lembro o nome desse animal. É vaca! É boi! Vaca! É vaca! Pé de esposo da vaca. E eles colocaram garrafa dentro. Vaca! 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 Oh! Meu tamanho. Quantos chapéis eu vi hoje nesse mercado eu nunca encontrei na toda minha vida. Não tô brincando. Tem que mudar o nome. Mercado dos Chapéis Pernambucanos. E um museu inteiro dos chapéis. eu já vi coisas de couro claro mas alguma coisa assim de pele mesmo juro vocês também nunca viram nada assim ai meu país pernambuco eu estou absolutamente chocada com toda sua lindeza como arquitetura, história, natureza, praias, museus, igrejas, meu deus tem tantas coisas pra ver e pra fazer aqui muito obrigada pela sua hospitalidade eu aprendi essa palavra aqui em Pernambuco muito obrigada a todos os gente nordestinos pernambucanos brasileiros beijos no coração, deixa o likezinho, fala nos comentários o que faltou porque eu quero voltar e ver mais coisas aqui tava pensando que eu vou ter bastante tempo pra fazer tudo mas não dá tem que ficar um pouco mais tchau tchau